Bom galera, no canal mais um vídeo aqui com vocês, hoje eu vou estar trazendo de volta aqui o Pokémon FireRed O que eu estava pensando, eu ia fazer aqui, zerando novamente, agora ia zerar com o Charmander Vou pegar o Charmander com a melhor qualidade dele, a natureza dele, para aumentar mais o ataque ou a velocidade E o status de 31 ali de EV ou em velocidade ou em ataque, para estar ajudando ali Então eu vim aqui, comecei o jogo basicamente, criei aqui o nosso personagem padrão Coloquei aqui o nome no canal Lembrando que eu estou jogando no computador Nosso rival eu coloquei dois no nome dele, que é a segunda jornada E esse aqui eu vou procurar fazer um pouco mais detalhado até o final da campanha Então yes, coloquei, beleza, aí começamos o jogo, beleza Aí eu vim aqui, peguei a nossa poçãozinha, né, de graça, beleza Aí eu vim aqui, descendo a escadinha e fui lá pegar o nosso Pokémon escolhido Aí eu fui fazendo o soft reset, né, fiquei de frente com a Pokébola, salvei Aí olhava o Pokémon, via os status, não via legal, resetava, fui fazendo isso, né Aí eu fui fazendo isso, na hora que eu cheguei aqui no Charmander aqui, ó Tá, tá, Charmander, escolhia Aí eu vim, eu dava uma olhada lá na classe dele e peguei o Pokémon, beleza Vim aqui, Pokémon, Summary Dava uma olhada nele e olhava os status Vi se estava bom ou não e fui escolhendo Na hora que eu estava, acho que no quarto, ou, aconteceu isso aqui, ó Deixa eu sair aqui pra vocês verem Ó, na hora que eu estava mais ou menos no quarto, eu tinha acabado de começar Pokémon, vim aqui, Summary, Charmander e Shiny Aí eu falei, não, agora eu não vou, ele não veio com o status muito bom Nem com a natureza, nada muito bom Mas é Shiny, né, cara, Shiny é muito difícil de conseguir Então eu falei, pronto, é com esse aqui que eu vou estar jogando Então eu vou fazer aqui a campanha, né, eu vou fazer o modo história Eu vou passar, as batalhas eu vou estar passando, tá Só vou mostrar alguma ou outra, assim, com o Pokémon, com o treinador Por causa que eu também estou com o Charmander e Shiny aqui, né Então é mais pra trazer aqui pra vocês Aí eu baixei a minha defesa e diminui o ataque Liminei mais um ataque pra garantir Agora é só terminar de levar ele no tapa aqui, ó Beleza Tá, então eu vou estar fazendo dessa forma O que que eu vou procurar fazer? Não vou ficar treinando os matins Eu vou passar capturando os Pokémon Vamos falar pra vocês os Pokémon que tem em cada rota e tudo mais E a gente vai jogando aí e vou mostrando pra vocês Então a gente acabou aqui O que que a gente vai fazer? Agora é só sair lá pra parte de cima da cidade E a gente vai lá no Marketing pra estar pegando o item Pra estar trazendo aqui pro Professor Carvalho, tá Então basicamente aqui nos matos Por enquanto a gente não tem Pokébola Se der azar de encontrar um Pokémon Shiny aqui Não vai ter o que fazer, tá Lembrando que bom aqui nessas rotas aqui Você só vai encontrar Pidgey e Ratatá E eles dão EV de velocidade, tá Mas esse cara, mesmo que você queira ficar treinando Não compensa tanto, tá Então é só você vir aqui Venha pra nosso Marketing Entrando aqui O vendedor já vai falar com você, beleza E agora é só você descer Então você vem e segue essa rota aqui Dava pra você recuperar a vida lá em cima também Acabei não recuperando Aqui você corta pelo lado E você não enfrenta a batalha Aqui também, ó Dá pra você pular Só nessa reta aqui Que não vai ter como você evitar de encontrar a batalha, né Que é a que você tem que passar, né Então só bater aqui Mata o Pokémon, beleza Nível 7 Aprendi o Ember Só de continuar descendo Vem aqui para o centro do Pokémon Entrando aqui você vai falar com o Professor Carvalho Vai aparecer ali o nosso rival, né O número 2, beleza Vai dar o Pokédex pra gente Vai dar 5 Pokébolas, tá Aí beleza Ele vai sair E agora o nosso próximo objetivo É lá enfrentar o rival Então o que eu vou fazer Eu vou subir aqui Vou até o centro do Pokémon lá Aí eu vou capturar aqui o Charmander E o Charmander não O Pidgey e o Ratatá, né Que vai ter esses matinhos aqui Só vou mostrar aqui pra vocês, ó Então pode A gente já tem 5 Pokébolas aqui Só lançar lá Capture o Ratatá Só falta o Pidgey Então basicamente eu vou ficar só lutando Pra encontrar os Pokémons aqui, tá E vou estar enfrentando os treinadores O Pidgey também já é mais tranquilinho O Bag Pokébola Não vai nem precisar parar muito nesses matos Já capturamos dois Beleza E agora eu vou estar indo lá pro próximo local Que é a lateral ali Ali é indicado você ter pelo menos um level 9 Pra você conseguir enfrentar o Gary, tá Que ele tá aqui nessa lateral Se você quiser você pode ir lá pra cima e enfrentar lá Mas eu vou vir aqui Porque aqui também tem Spearow Tem Mank O Mankin também, né Pokémon de luta Então eu vou enfrentar aqui alguns Pegar o level 9 Capturar os Pokémons E já volto Uma outra coisa que eu passei Esqueci de falar pra vocês Que nesse NPC aqui, ó Você fala com ele Logo que você sobe aqui a cidade Ele te dá uma Potion, tá No começo ele ajuda bastante Porque a gente vai ter que enfrentar o Gary lá Então já fica aí pra você aqui, ó Pegar essa Potion aqui no começo desse NPC, tá Aí depois é só você seguir lá Capturei dois Pokémons Comprei algumas Pokébolas também Agora só falta capturar o restante dos Pokémons ali, tá Vou capturar ali e já volto aqui com vocês Aqui nesse matinho aqui, ó Pronto, já capturei aqui o Mankin E o dois Spearow, né Porque um a gente vai usar pra troca E agora a gente vai batalhar aqui com o nosso rival Então já vou usar o Embrya aqui, né Que foi o golpe que a gente aprendeu Ele deu 100 de ataque 100 de ataque diminuiuindo a nossa precisão Aí o que a gente pode fazer? A gente pode trocar o Pokémon Deixa eu colocar esse Ratatá aqui E já vou diminuir a defesa dele Enquanto ele me derrota O bom que ele tá tirando a defesa do Ratatá E não vai acontecer nada Porque ele vai morrer Agora ele tá com a defesa baixa Eu venho aqui e já dou o Scratch, ó Eu já consigo eliminar ele E aquela redução de precisão que eu tava Já não conta mais, tá? Agora só derrotamos ele aqui Agora a gente vai seguir pra parte de cima aqui Lembrando que sempre de passar aqui no Poké Centro Aqui no Centro Pokémon Beleza? E aqui também se você vir aqui por trás Você consegue pegar mais uma poção aqui, tá? Aí é só você subir O NPC aqui vai te interditar Mostrando pra você como que captura Pokémon Você também pode estar passando essa ceninha aqui Beleza? Aí daqui é só a gente seguir pra Rota 2 Aqui tem Caterpie e Metapod Mas a gente não vai pegar agora Porque a gente vai pegar aqui dentro, tá? Então aqui dentro dessa zona do Safari Vai ter Caterpie e Metapod O Weedle e Kakuna e Pikachu Caterpie e o Weedle são uns 40% O Weedle e Metapod O Kakuna e o Metapod são uns 10%, né? Mas dependendo da versão que você tá Como a gente tá no Red é 10% o Metapod E 5% o Kakuna E o Pikachu é 5% independente das versões, tá? Então é só eu ver o que capturar os Pokémons aqui E já volto com você Eu tava treinando aqui Tentando capturar os Pokémons E acabou que o nosso Charmander vai evoluir Eu vou deixar aqui uma açãozinha deles pra vocês Verem como é que é Ele tá evoluindo aí, né? Pra Charmírio Na versão Shine dele aí, ó Charmander tava level 16, né? Ele evoluiu no level 16 E aí, como ele fica depois que ele passa Pela evolução dele, beleza? Bom, galera, capturei aqui os Pokémons Aqui no matinho aqui em cima Tem um antídoto ali pra você pegar Aqui, nesse ponto aqui na árvore Também tem um antídoto pra você pegar Ali tem um item aqui também Que dá pra gente pegar aqui O que demorou mais pra mim achar Que ele foi o Metapoid O ídolo, o Katakuna O Pikachu Eu achei uns 5 Pikachu pra achar o Metapoid Ele tava até matando eles Eu parei de matar Porque eu falei, não Daqui a pouco eu vou começar a passar muito de leve Vocês viram que até evoluiu? Ó, tá level 17 Eu comecei a procurar Não encontrava, saía Não encontrava, saía Não encontrava, saía O que eu falei Senão eu vou pegar muito leve aqui também Aqui tem mais um item aqui atrás, ó Na pote E aqui também na frente Na reta daquele treinador ali Também tem um aqui, quer ver, ó É, o Trapótio aqui Aí aqui é só a gente subir Aí tem o centro Pokémon aqui, ó Só a gente passar no centro Pokémon Beleza Aqui pra cima a gente vai ter um item aqui também Se não me engano acho que ele fica Mais pra cá, ó Aí, ó Uma Pokébola, beleza E agora a gente vai pro Finale Pra gente estar enfrentando aqui É bem tranquilo Eu só tenho um treinador Aí com o Charmander aqui A gente aprendeu o Metal Clown É um golpe que foi a super efetivo contra ele É só você usar o Metal Clown aqui, ó Aqui no caso aqui já pode tacar um Amber nele aqui, ó Aí você só já pode enfrentar o Brock aqui Qualquer coisa, se precisar A gente tem algumas potes, né? Que tá dando pra gente usar Ele tem um Geodude, um Onix Aí o Geodude já foi Beleza Agora só meter o Metal Clown ali Metal Clown Tomar um Rock Tomb Se precisar, você usa a porção Acredito que não vai precisar não Beleza E a gente já Pegamos aqui o TM Vamos pra próxima rota aqui Aqui A gente avançando aqui A gente ganha a botinha Pra gente estar andando mais rápido E agora é só você segurar o B Tá vendo que ele anda Agora ele corre, ó Então, já vou aqui no centro Pokémon Recuperar a vida dos meus Pokémons E vou estar passando aquela parte ali Então essa primeira parte A gente vai ficar por aqui, ó Só pra mostrar pra vocês aqui, então A gente já viu 15 Pegou 11 Pokémon E vamos estar dando uma salvada aqui E a gente continua no próximo vídeo Valeu, falou e até mais Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante para o canal Assim podemos trazer mais vídeos Com mais qualidade